Que bom te ter aqui comigo Pra conversar e te conhecer Entra na roda, vem comigo Só é feliz quem tem amigos Aproveitar esse momento lindo Cantar sorrido, fazer amigos Celebrando a vez que nos uniu Como foi bom te conhecer Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Viver em comunhão Amigos mais chegados que irmãos Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Viver em comunhão Amigos mais chegados que irmãos Que bom te ter aqui comigo Pra conversar e te conhecer Entra na roda, vem comigo Só é feliz quem tem amigos Aproveitar esse momento lindo Aproveitar esse momento lindo Cantar sorrir, fazer amigos Que bom te conhecer Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Pra mim foi um prazer Viver em comunhão Viver em comunhão Olha nos meus olhos Esquece o que passou Aqui neste momento Silêncio e sentimento Sou o teu poeta Eu sou o teu cantor Teu rei e teu escravo Teu bingo e tua estrada Vem comigo Meu amado amigo Nessa noite clara de verão Seja assim que o meu melhor presente Seja tudo sempre como é É tudo o que se quer Leve como o vento Quente como o sol Em paz na claridade Sem medo e sem saudade Livre como o sonho Alegre como a luz Tus desejos e fantasias em plena harmonia. Eu sou teu homem, sou teu pai, teu filho. Sou aquele que te tem amor. Sou teu pago, teu melhor amigo. Vou contigo seja onde for. E onde estiveres, vem comigo, meu amado amigo. Sou teu barco neste mar de amor. Sou a vela que te leva longe. Da cristã que eu sei, amor. E onde estiveres, vem comigo. 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 Não tenha medo, pare de chorar. Me dê a mão, vem a cara. Vou proteger-te de todo mal. Não há razão pra chorar. No seu olhar, eu posso ver. A força pra lutar e pra vencer. O amor nos une para sempre. Não há razão pra chorar. Pois no meu coração, você vai sempre estar. Aqui. O meu amor contigo vai seguir. O meu amor contigo vai seguir. Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças não nos separam Ninguém vai nos separar E no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Não deixe ninguém tentar lhe mostrar Que o nosso amor não vai durar Eles vão ver Eu ser Pois quando o destino vem nos chamar Até ser parado é preciso lutar Eles vão ver Eu ser Nós vamos provar que no meu coração Eu sei você vai sempre estar Eu juro que o meu amor contigo vai seguir Do meu coração Dentro do meu coração Onde quer eu vá Onde quer que você vai sempre estar Mas não é Estar aqui Estar aqui É só fechar os olhos Quando fechar os olhos Vou estar Para 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 Eu 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 Amém. 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 Amém.